Perfeitas! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Hoje eu estou aqui com a minha amiga, Klau. Oi, gente! Fazendo as minhas unhas. Nem escolhe o esmalte, Claudete. Tá vendo? Fica fofocando, gente. Não escolhe. Eu quero uma coisa nude. Nude? Nude, amiga. Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. Fechou? Fechou? Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu mostrar pras minhas perfeitas. Bye, Marinha. E aí, meninas? Saudade da Klau, né? Ela não apareceu aqui semana passada. Apesar que apareceu no meu blog. Não, a gente apareceu rapidinho, né? Rapidinho. Então, se você gosta desse vídeo com a Klau, já vai deixando o seu like. Já se inscreva aqui no canal. Já deixa um comentário aqui. Porque hoje vamos falar do quê? De vizinhas, amigas e muito mais. Então, vamos criar inimizade? Vamos criar inimizade. Então, se você tem... Não é só causar, vamos causar. Se você tem alguma vizinha assim, então já deixa aqui nos comentários. E vamos conversar aqui entre a gente. Estávamos eu e a Claudete falando de amizades que sugam a sua energia. Que em vez de acrescentar na sua vida, te diminui, te leva a uma coisa negativa. Então, é isso que a gente vai conversar sobre aqui. E a Claudete tem uma experiência, né, Klau? Eu tenho uma experiência bem chata com isso. Conta aí. Então, foi assim. Eu morava em apartamento e a cidadã é minha vizinha de cima. Hum. E assim, nós tivemos nossos primeiros filhos juntas. Experiçam de meses. Então, as crianças cresceram juntas. Meu filho cresceu no apartamento dela e a menina dela no meu apartamento. Só que tem uma determinada época que começou a folgar. Ah, deixa a minha filha dormir aí. Hum. Ela saia de manhã para levar o Cornélio no serviço. Hã? Cornélio. Era o nome dele? Não. Cornelio mesmo. Ah. Levar o Cornelio no serviço. E a menina ficava sozinha. Então, a menina parecia que sentia e acordava. Então, a menina abaixava na minha porta cinco horas da manhã. Vixe. Com medo. Hum. E era tudo no mesmo prédio? É, a vizinha de cima. Hum. A menina descia as escadas correndo e já vinha para a minha porta. E eu acolhia. Até aí, tudo bem. A criança, a criança com medo. Só que daí começou a folgar. Hum. Ah, me empresta arroz. Me empresta absorvente. Me empresta shampoo. Nossa. Me empresta dinheiro. Me empresta marido. Não. Não, nem a menina. Mas tem umas que querem. Não, aí não dá. Daí a gente aluga, né, gente? Aí dá na cara, né, gente? E aí? Aí, assim, né? E eu sou assim, eu sou muito boa. Até a hora que eu perco a paciência. Até a página dois. É. Eu não sei falar. Eu já chego, chego dentro de uma santa. Aí as pessoas não entendem. Famosa barraqueira, gente. Todo mundo aí. Famosa barraqueira. Literalmente é assim. Já perceberam, né, gente? Hum. Eu não sou muito de ter amizade, porque eu consigo estragar. Mas é verdade. Aí estragou, viramos de melhores amigas, viramos inimigas. Morando no mesmo prédio. Morando no mesmo prédio. Porta com porta? Não, ela morava em cima. Ixi, aí pisava forte. Sim. Aí a menina dela já estava com sete anos. A menina acabou batendo pé, batendo bola. Aí eu lembro que eu comprei a minha cachorra. Ela foi e comprei uma cachorra para a filha dela. Eita. Sabe aquela pessoa bem invejosa? Ah. Tipo assim. Ah, o seu filho não pode ter nada, que a minha filha vai ter muito melhor que o seu. Então ela tinha condições, ela dava para a paciência. Aí eu lembro que um dia até multa deu. O quê? Multa de fenomínio. Por quê? A menina dela inventou que eu tinha interfonado na casa dela. Ou pode ter sido uma outra vizinha que interfonou para reclamar. Aí a sobrinha dela estava lá e falou que era quem? Falou que era eu que tinha ligado para a minha filha. Ô, Lívia. E não foi, gente. Tudo inventando essa história. Aí eu sei que... Aí ela chegou no serviço, era um domingo. A minha segunda filha era pequena, era bebê. Eu lembro que eu, o Miguel e a bebê dormindo. Ela bateu na porta e falou, vou derrubar a porta. Nossa. E começou a falar um monte. Aí eu comecei a falar um monte para ela. E o marido dela veio falando que ia me bater. Oxi. Eu falei, vem aqui se você for homem. Porque ele batia nela. Ah, o paixão. Uma vez ele bateu tanto nela no estacionamento. Que assim, era distante o estacionamento. E o prédio veio pingando sangue. Que horror. Ele, ela apanhava dele. Que absurdo. Vira e mexe lá, parecia umas manchas lá, né? Hum. Que eu ia perguntar o que era. Ah, Fernanda, não. Eu caí, não sei o que lá. Mas você via. Que era apanhado. Que era apanhado. Então, ele... Acontece com várias mulheres, gente. Isso aí. Aí, tipo assim, ele viu. Quando eu dei bola, né? Hum. Aí, vem pra cima. Quer bater, vem bater. Você consegue aguentar, né? Hum. Aí, ele subiu. Saiu reclamando. Aí, eu lembro que eu até fiz besteira. Porque assim, né? Ela falava pra mim que ela traía ele. No começo do relacionamento. Diz ela que só parou de trair depois que engravidou da menina. Hum. Será que era dele? Só que depois que engravida, como que você vai saber? Aí, eu falei. Eu falei. Por que você vai fazer DNA pra ver se a filha é do teu marido mesmo? E eu falei pro condomínio. 64 apartamentos ao vivo. É aquela coisa, gente. Amizade é bom até um certo limite. Tem que ter respeito. Eu falo assim. Tem. Aqui, assim. Depois que eu tive uma experiência muito desagradável. Com uma vizinha há uns oito anos atrás. Eu tive muito cuidado. Eu convivo muito bem com todo mundo. Mas eu tenho, assim. Eu convivo muito bem. Mas eu não sou muito de ficar na casa da pessoa. Porque eu não tenho tempo. Então, eu sou tão assim, gente. A minha vida é tão louca. Que eu falo, Claudete. Você vê, né, amiga? Que eu não tenho tempo, gente. Pra vocês terem noção. Eu só vejo a Claudete. Porque a Claudete vinha até a minha residência. Pra fazer a minha unha. Porque a gente não se via. Porque senão a gente não se via, gente. Porque eu fui na casa da Claudete uma vez. Também fazia a unha, né, Claudete? Eu não tenho tempo. Você não consegue me ver. Batendo perna pra rua. Eu mesma aqui. Eu moro aqui com a Dani. Que é uma amigona, assim. Uma irmã. Uma querida. Mas eu passo semana sem ver ela, gente. Ela mora aqui, ó. Vizinha de porta. Vizinha de porta. Eu moro aqui na última casa. E eu mal consigo ver ela. Então, assim. É muito difícil. Hoje em dia, por causa do WhatsApp. Eu acho que dificultou mais ainda você ir na casa da pessoa. Eu tenho preguiça. Na verdade, eu morro de preguiça. De ir até a casa da pessoa. Assim. Sério que eu tenho que ir. Mas eu gosto. Mas, assim. É muito difícil. Minhas amigas têm que ligar. Ficar brigando. Não é, Patrícia? Patrícia é uma que fica me enchendo. Ah, você não tem mais aqui. Você não tem mais aqui. Sabe? É aquela coisa. Mas, assim. Eu tento visitar. Mas eu não sou de ficar na casa. Eu acho que quando a vida da gente é ocupada. A gente não tem tempo. Eu também não gosto, sabe? De ficar de toda hora na casa. Comendo na casa da pessoa. Ai, eu vi. O que você tem? O que você fez hoje pra nós? Mas a vida da pessoa tem que ser muito fácil, né? Pra ser assim. Porque a minha vida não é assim. Então, mas tem gente que tem essa vida fácil. Sei lá. Comenta aí embaixo, gente. Se vocês têm essa vida fácil. Porque a minha não é nada fácil. Hoje mesmo. Eu tô aqui. Decidi. Entre ir no mercado. E fazer a unha. E fazer o cabelo. Que eu vou pintar o meu cabelo. Aí eu falei. Não, vou fazer os dois hoje. Precisa ficar tarde. Porque eu já tô cuidando da casa. Cuidando das coisas. E vou no mercado amanhã cedo. Porque eu já tenho que ir pra São Paulo tarde. Vou ficar em São Paulo até terça-feira de tarde. Peça. Com um monte de afazeres. Que lá em São Paulo não tô indo pra me divertir. Tô indo pra trabalho. Então, quando eu chegar. Eu já vou ter. Tudo que eu faço aqui em casa. Mais os vídeos. Mais as coisas. Então, assim. Gente, não dá tempo. De ficar batendo. Eu queria ter uma vida fácil, assim. Uma vida tranquila, sabe? De você ficar tranquilinha. Mas, enfim, né? É boa essas experiências. E como eu sempre falo, né? Tudo tem que ter respeito. Tudo tem que ter limite, né amiga? Não, tem que ter. Porque, assim. Eu acho assim. Tudo começa e tudo acaba. Apesar que as minhas amizades. São amizades, assim. De 20 anos. De 15 anos. De 10 anos. Então, mas as antigas. Eu não sei. Parece que são mais duradouras. Gente, não sei. Eu faço amizade com a pessoa e fica. Mas, sabe o que acontece? É o que você falou. Não é esse negócio de estar toda hora junto. É, acho que deve ser por isso, né? Acaba sendo meio que um relacionamento. É porque as minhas amizades. Elas são muito antigas. Eu sou amizade, assim. De muito tempo, sabe? De muito tempo, assim. É que é difícil conviver com o Leonino. Não é amiga? A gente é meio crazy. Até a gente já se tretou, né? É amiga, tretamos. Tretamos. O dia que a gente começou a gravar, lembra? Que dia que você deu até um... Ai, mas é amiga! Mas isso aí... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. A gente veio a gente saber que você arranhou, né? Mas você já conhece o quê? Mais de um ano. Mais de um ano, né? É, gente. Não sei. É porque o meu jeito também. Eu levo todas as coisas à brincadeira. A gente já tá naquela fase da amizade que eu posso mandar você tomar naquele lugar. É, então assim, a gente é... A nossa amizade, eu falo assim, com a amizade saudável, aquela que você realmente tem amizade com a pessoa porque você gosta da pessoa, porque se identifica. Porque eu sou assim, se eu não me identifico com uma pessoa, eu nem tento fazer amizade com ela porque não vai rolar. Eu não consigo... Ser falsa, sim. Não consigo, sabe? É de mim. Se eu não gosto, se eu já tenho aquele negocinho, eu já não fui muito, a pessoa não fez muito o meu estilo, não bateu ali, eu nem tento uma amizade, sabe? Eu fico distante. Eu acho que isso me... Acho que isso é bom porque fez com que eu tivesse assim, meio que uma amardura, né? E não me envolvesse com pessoas tão falsas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho poucas amizades. Poucas amizades reais e bastante amizades virtuais. Então, assim, eu tenho bastante pessoas virtuais, assim, que você já me completa, amigas. Eu também, assim, de nível de amizade, eu tenho muito pouco. O papai, ela, você é minha amiga, é contado nos dedos. É muito nos dedos, não sabe? As pessoas que sabem da minha vida, sabem minhas lutas, sabem meus perrengues, é muito pouco. Ah, você me vê sorrindo, beleza, mas ninguém sabe como tá por dentro. E eu não sou muito de amizade. Eu sou ou não sou muito de amizade, assim, porque a minha vida é muito corrida. É ruim quando a amizade acaba se misturando, né? Que é o caso que aconteceu comigo. Assim, a pessoa não pode... Eu acho que... Desculpa, eu falei do respeito. É, então. Acaba misturando as coisas. As pessoas que elas querem viver a sua vida. Ou querem que você faça, você quer tudo por ela. É. E quer sugar, 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 sugar. E eu acho que não é bem assim. Amizade, eu acho que é uma troca, né? Você tem que ter uma troca, né? Eu acho que a verdade é assim. Deu hoje, beleza, tranquilo. Amanhã não deu? Meu, tem que tá tranquilo do mesmo jeito. Eu não tenho obrigação de fazer nada pra você e nem você por mim. Né? Agora a pessoa não. Você faz uma vez, faz duas, faz três. Enquanto você não consegue fazer mais, a pessoa não fecha. Igual a pessoa que é minha amiga e tipo assim, ela vai me responder. Gente, eu sou a pior pessoa pra responder no WhatsApp, no seu amigo. Quer que é? Eu tenho que dar raiva de mim mesmo, né? Cara, mas eu sou super de boa nessa parte. Mas eu sou meio complicadinha, assim, sabe? É que às vezes, olha... É que a gente, Leonina, a gente é muito com nós mesmos. A gente fica assim. Mas eu amo ter amizade. Eu amo minhas amigas. Um beijo pra todas elas que, sem vocês, ó, nem sei o que seria da minha vida. Que na hora do perrengue é pra elas que eu peço socorro. Vocês viram? Eu sou uma pessoa encrenqueira, já arrumei encrenqueira com... Já arrumei encrenqueira com amigos, com parentes, com irmãos, com primos. Já arrumei encrenqueira com muita gente. Eu sou encrenqueira. Ah, é, amiga? Eu sou de boa. Não, eu sou de boa. Até que mexe, sabe? Quando eu começo a ver que tá... Igual você falou, tá me sugando, tá isso, tá aquilo... Aí eu já não sei conversar, entendeu? Já achei... Acabou. Já achei o que eu tava lá. Gente do céu. Mas é isso. Comente aí se você tem alguma amiga, vizinha, que já foi assim com você. E eu tô indecisa, gente. Entre e passar. Esse aqui, ó... Rosinha. Ou esse nude. Mas eu acho que eu vou de nudes. Nudes. Meninas, deixa eu falar com vocês. Olha a cor que eu pintei. Acabei que não usei. Nem aqueles lá que eu escolhi. Acabei usando esse aqui, ó. Da 5 Esmalte. O Débora. Que é lindo de viver. Vou usar nos pés também. Dá, né amiga? Vou usar? Dá. Vou usar nos pés também. Que olha, ele é pequenininho assim, mas ele é lindinho essa cor. E é um nude assim, muito bonito. E eu adoro. Eu achei que... Eu adoro esses tons de nudes rosê. Sabe, amiga? Puxadinho pro rosinha. Eu acho que fica muito bonito, né? Dá uns taques na unha, né? Isso. Não fica com cara de pele na unha. É, eu gosto. E além de tudo que combina com qualquer roupa que eu for usar, ele vai ficar lindo. Então, foi esse o escolhido de hoje. Meninas! Já fiz as minhas unhas. Ficou linda. Com essa corzinha, olha. Muito fofa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de positivar o vídeo e deixar um comentário aqui. Então, um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.